Você conhece o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue. Como muitos insetos, ele sofre de metabropósito. Ele passa pela forma de ovo, larva, pupa e finalmente o mosquito adulto. Esse processo de larva ao mosquito adulto leva cerca de 10 dias. Tudo começa quando a fêmea deposita seus ovos próximo à água parada. Este ovo, ao entrar em contato com a água, eclode libertando uma larva. Depois de larva, ela transforma-se em pupa, uma outra forma larval. E finalmente passa pela metabropose final, transformando-se em um lindo mosquitinho. Só que não, de lindinho ele não tem nada, pois pode transmitir várias doenças. Como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A transmissão dessas doenças ocorre quando a fêmea pica uma pessoa contaminada e depois pica outra sadina. Somente a fêmea pica um homem, pois precisa do sangue para a maturação de seus ovos. Durante a picada, a fêmea transmite o vírus. Os vírus são seres muito perigosos. São seres de os mais estranhos do planeta Terra. São os menores que as menores células conhecidas. Não tem medicamento que os mate. Eles matariam todas as células humanas se não fosse o sistema imunológico. Então, preste bem atenção. Não vamos deixar que o mosquito brinque com a nossa saúde. Vamos combater este mosquito. Não vamos deixar que a ignorância nos domine. Vamos fazer o que for possível para exterminar este mosquito. Sabemos da importância dos insetos para a natureza. Mas isso é um caso de saúde. A saúde de nossas famílias. Ao sentir qualquer sintoma, procure imediatamente um médico. Ao ficarmos doentes, nos tornamos também um foco de contaminação. Se cada um fizer a sua parte, tudo pode mudar. Muito obrigada pela atenção. Até mais.